Olá, meus origináticos! E olha como a pessoa comparece no começo do vídeo. Tô descabelada, sem maquiagem, mas porque eu sou dessa, eu não dei pra seus pais. Aproveitando que eu estou aqui no salão hoje, vai ter barulho ST. Então, desculpe aí porque eu estou no salão. E é fit de rua, toda hora que a carro passa a moto. Então, se acostumem com o barulho. Então, voltando ao assunto. Aproveitando que eu estou aqui hoje no salão, segunda-feira, sem fazer nada, vamos gravar vídeo. E hoje, eu vou testar o shampoo alisante que veio junto com meus recebidos da loja Will Carrey Shopping. E esse aqui, é esse shampoo aqui que está aparecendo, que é o Magic. Tá bom? Então, hoje eu vou testar o shampoo alisante, tá? Da Magic. Esse aqui é o fracionado, tá bom, meninas? Carrey Shopping, tá bom? O link está aqui na descrição de vídeo. Tá, meninas? Então, vamos lá testar. Tá? Bom, eu vou lavar meus cabelos com o shampoo dos meus parentes, tá bom? E já volto. Bom, gatinhas, antes de eu lavar o cabelo, eu já ia esquecendo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está a bagaça do meu cabelo. O meu medo maior só é desse shampoo desbotar o vermelho, mas vamos testar aí, né? Pra vocês verem. Meu cabelo tá assim, minha juba. Precisando urgentemente de uma progressiva e a pessoa está com preguiça de dar, tá? Mas eu vou testar a Portier, acho que é Cacão. Né? Então, tá assim o meu cabelo, pra vocês verem. Tá? Eu estava preso desde ontem, então ele tá assim desse jeito. Gente, eu tô cheio de casco, é isso mesmo? Então, a bagaça tá assim e vamos testar o shampoo e minha câmera vai descabelar. Vai descarregar. Porém, eu já tive que voltar a gravar pro celular, porque a câmera descarregou. Então, meu amor, eu já lavei os cabelos, tá? E agora eu vou passar o shampoo, tá bom? Melhor, não lavei os cabelos. Eu umedeci os cabelos, tá? Não passei shampoo nem nada. Eu só fiz umedecer o cabelo e tirei o excesso da água com a toalha. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Aqui é um potinho de 50 gramas, tá bom? O preço dele vai estar passando aqui assim pra vocês, tá bom? Esse aqui é produto fracionado, Mas ela também tem o produto na garrafa original, tá bom? Ela vem tracionados e os normais, normais também, tá certo? E vamos lá. Ele é um shampoo roxinho, como vocês podem ver. E serve pra todo tipo de cabelo, tá? Loiro. Por esse ser louro, ele já vai ajudar a matizar aí os seus fios. Então, vamos lá. Meu medo só é que desbote o meu vermelho, né? Mas... Será que vai desbote? Cheiroso. Gostei do cheiro. Então, você vai passar no cabelo Todo da raiz das pontas Até que ele faça Uma espuma. Bom, gatinhas, já passei no cabelo todo, tá bom? E ele pede pra deixar de 20 a 40 minutos. Eu vou deixar 40 minutos, tá bom? Vou enxaguar Se vocês quiserem Minha mão ficou um pouco roxa Por causa do matizador que ele tem, ó Tá vendo? Mas eu espero que quando eu lavar a mão saia, né? Bom, eu vou deixar 40 minutos, tá? E eu vou enxaguar E condicionar Porque eu não sei fazer nada Sem condicionar o cabelo Não é mais quando eu escampo Então... Vou deixar aqui o tempo de pausa de 40 minutos Vou enxaguar Condicionar E finalizar com escova E prancha Como eles pedem E volto vocês pra contar o resultado Tá bom? É... Se o cabelo for o tamanho do meu E cheio Uma virnaguinha dessa de 40 gramas Dá pra uma aplicação só Tá? O ruim do meu cabelo só é esse Mas... Vamos lá esperar o tempo E eu volto Com o resultado A pessoa começa com o vídeo Com o cabelo vermelho E acaba o vídeo com o cabelo dessa cor Sabe aquela cor de burro quando foge? Tá nesse nível Cor de burro como foge Gente, é como ficou o meu cabelo Olha a cor que tá o meu cabelo Olha isso Eu espero que dê pra ver, tá? Olha esta cor Ele era vermelho vinho Ele tava um caju púrpura E ficou... Pronto Assim dá pra ver Dessa cor Mas vamos lá Bom Esse aqui é o resultado Do shampoo alisante Dá mais de que colo, tá? O T-Super Que é do fracionado, tá bom? Esse aqui tá passando pra vocês, tá? E eu só fiz secar o cabelo no secador Não fiz escova E fiz a prancha Eu usei minha prancha Em 200 graus mais ou menos, tá bom? Não usei Não usei Alisou Alisou bem a raiz Logo quando você vai retirar o produto Você já sente já Que o cabelo já tá dumado Mas eu quero deixar uma pequena observação O meu cabelo tem mais ou menos 6 meses Sem uma pintada progressiva Então, como você viu no vídeo Ele tava com a reje bem inchada A parte que tava lisa Foi a parte que mais alisou Mas vai sair barulho de zoada externa Eu não posso fazer nada com isso Foi a parte que mais alisou Tá bom? Mas Ele deu uma alisada razoável Foi uma minha raiz E baixou bastante o volume Alisou muito bem Só não gostei pelo seguinte fato De ter desbotado a bagaça do meu vermelho Desbotou bastante Eu recomendo esse shampoo Eu recomendo Mas Eu vou deixar logo uma observação Se você tiver cabelos coloridos Ele pode desbotar Pra quem tem cabelo louro Pode usar sem medo Porque ele tem o matizador dele Que é roxinho Tá bom, minhas? Vocês encontram o shampoo que alisa Na loja Wilka Race Shopping Tá? Essa aqui que aparece pra vocês E o link da loja Que é o Instagram dela Está aqui na descrição De vídeo É... Pronto, obrigada Esse potinho aqui Com 50ml Está custando 30 reais Tá bom? E o de 100ml Custa 50 reais Pra outras cidades Está com o feto fixo Por 9,90 Tá bom? Ela é aqui da Bahia De Feira de Santana Certo? E a loja está com promoção De 10% de desconto Você pode comprar Tanto produtos funcionários Como produtos normais Certo, meus amores? Então essa aqui Foi a resenha Do shampoo Que alisa Da Magic Color Magic Color Tá bom? Que eu testei Usei Gostei muito do resultado Porque deu brilho Ele diminuiu o volume Tá bom? O cabelo ficou bem hidratado Só não gostei Porque desbotou O meu vermelho Sacou De burro Quando foge Até o mês que vem Porque eu não vou poder Botar tinta agora Eu tenho que tratar Essa bagaça Certo? Então é isso aí Meus amores O link da loja Will e o Carrês Shop Está aqui na descrição Do vídeo Junto com o link Da loja Crespa e Lisas Também aqui Na descrição Do vídeo Pra vocês Tá bom? E se você é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Pra que o YouTube Quando tiver de boa amarela E avisar que tem vídeo novo Da Lili pra vocês Tá bom? Porque as vezes Ele não avisa Ninguém tá recebendo notificação Nenhuma Ah, YouTube Depois eu vou fazer um vídeo Falando sobre o YouTuber E Paramaker Os meus dois estresses Certo? Então é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo Bye, bye Que eu fui